Eita novinha safada Já tão esquematizando Me colocaram no grupo da melhor farra do ano Já alugaram a chacra Já compraram as bebidas Já contei aqui no grupo tem umas 15 rapariga Rapariga não, rapariga não Me respeita se não te dou uma surra de rabetão Rapariga não, rapariga não Me respeita se não te dou uma surra de rabetão Rapariga não, rapariga não Me respeita se não te dou uma surra de rabetão Rapariga não, rapariga não Me respeita se não te dou uma surra de rabetão As meninas não é rapariga não Zé do Pizeto, rapariga viu Eu gosto é de sofrer, sabe o menino Aposto Eita novinha safada Já tão esquematizando Me colocaram no grupo da melhor farra do ano Já alugaram a chacra Já compraram as bebidas Já contei aqui no grupo tem umas 15 rapariga Eita novinha safada Já tão esquematizando Me colocaram no grupo da melhor farra do ano Já alugaram a chacra Já compraram as bebidas Já contei aqui no grupo tem umas 15 rapariga Rapariga não, rapariga não Me respeita se não te dou uma surra de rabetão Rapariga não, rapariga não Me respeita se não te dou uma surra de rabetão Ô mulher valente Aqui tem coragem Olha a dancinha do sucesso Vai, go Estourou papai Tchau Tchau